O filho do prefeito de Pocoré invadiu uma casa com o carro em uma rua da cidade. Ninguém ficou ferido, mas o muro da residência desabou. As paredes internas dos cômodos foram danificadas. A suspeita é que ele estava participando de um racha e perdeu o controle do veículo. Ele fugiu do local Pinote. Luiz Vieira tem detalhes. O filho do prefeito da cidade de Pocoré, que fica a aproximadamente 100 quilômetros de Cuiabá, se envolveu em um acidente nesta quinta-feira no bairro Cruz Preta. De acordo com as informações, ele, que foi identificado como Bruno Vinícius de Carvalho Amaral, de 24 anos, bateu o carro contra uma casa e acabou derrubando uma parede depois de, de acordo com testemunhas, disputar um racha. Ainda segundo as informações registradas, a polícia militar foi acionada com relatos de que um veículo EcoSport teria colidido contra uma casa e no local os militares foram informados por testemunhas que dois carros estavam praticando racha quando um dos condutores perdeu a direção do veículo e acabou colidindo com a residência. Não há informações até o momento se houve feridos ou se o condutor do carro acabou aí ficando ferido durante esta situação. As imagens mostram que o muro da casa desabou. A parede interna de um dos cômodos da casa também foi atingida pelo impacto. A causa do acidente, a versão apresentada pelas testemunhas, serão aí investigadas pela Polícia Judiciária Civil. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.